Durante a abertura da reunião de mulheres parlamentares do P20, evento que reúne presidentes de parlamentos dos países do G20 em Maceió, o deputado Arthur Lira, que é de Alagoas, falou sobre a PEC da anistia, o pele do aborto e, claro, a participação feminina na política. Então a gente vai até a Capital Federal com a repercussão de tudo isso. O repórter Bruno Pinheiro. Ô Bruno, quais os destaques do discurso do presidente da Câmara nessa segunda-feira? Boa noite pra você, bem-vindo e bom trabalho. Uma repercussão imediata sobre as mulheres no Congresso Nacional. Ótima noite a você, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação a quem nos acompanha. Vamos juntos entender essa história sobre anistia, que é justamente quando as legendas não respeitam tanto essa igualdade e essa cota, na verdade, eleitoral, quanto o repasse de recursos também. Essas legendas são condenadas e agora no Congresso Nacional tem uma discussão sobre essa anistia. Artuleira disse que isso não afeta diretamente as mulheres e que isso só vai ser colocado em votação se tiver um consenso no Senado Federal. Vamos ver. Não há anistia com relação a mulheres em matéria alguma tramitando na casa. O que há é um pedido dos presidentes de partidos, todos, para que se resolva um problema numa alteração constitucional de se colocar na Constituição cotas para raça. Não há nenhuma matéria, nenhuma frase com relação à anistia, com relação a cotas de mulheres. O texto que foi acordado, se for consensuado entre Câmara e Senado, será para que, em vez de uma resolução extemporânea fora do prazo de um ano do TSE, nós tenhamos isso na Constituição. Realmente não se fala sobre as mulheres, mas eu fiz um rascunho que fala que, no entanto, para se referir ao gênero feminino, acaba tendo ali, colocando, sobre os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições, assim como também essas informações das contas anuais e eleitorais. Então, a Artulira faz esse compromisso alegando que não vai atingir diretamente às mulheres o que está em discussão na Câmara dos Deputados. Vamos ver. A gente esteve bem perto, por isso que eu estou dizendo, acho que ainda esse ano nós vamos voltar a essa discussão para constitucionalizar cadeiras efetivas. É muito melhor você efetivar cadeiras, sair dando as vagas para que elas preencham com seus méritos, porque muitas e todas, aliás, que estão lá estão por méritos numa disputa exatamente da mesma forma, do que se exigir percentual de candidatas. E a gente está fabricando candidatas que, muitas vezes, a punição vem grande aí, se caçando chapas inteiras de vereadores, de deputados estaduais, porque se identificam candidatas que não participaram da campanha, que são laranjas, que trabalharam dessa maneira. Realmente é uma história que rende muito no ano eleitoral, essa história, as eleições em outubro de 2024, e quando, na verdade, já tem um histórico, um julgamento, e a justiça eleitoral está justamente de olho sobre essas candidaturas, como disse Arthur Lira, usando as mulheres, uma candidatura laranja. Ou seja, é quem realmente já tem uma confirmação, já tem ali esse olhar que não vai conseguir alcançar o número de votos, mas coloca ali o nome somente para receber um dinheiro, para dar essa cota, e quando, na verdade, acaba sendo usada dentro de uma legenda. Então, justamente isso que é a discussão na Câmara dos Deputados. Ano eleitoral, isso vai ser falado, e muito, até outubro, já que a justiça também está de olho, viu, Tiago? É, Bruno, eu pergunto para você, nos seus bastidores aí, o deputado Arthur Lira aproveitou o recesso de São João Particular, a sucessão na presidência da Casa, mas o pleito é só no ano que vem, só em fevereiro. Agora, como é que andam essas negociações para essa disputa, hein, Bruno? Já tem alguns dias que nós estamos falando sobre essa articulação de Arthur Lira, e em nenhum momento Arthur Lira revela, de fato, o nome que vai receber o seu apoio, essa chancela para disputar as eleições. Arthur Lira já falou que quer o nome, que tem o apoio aqui do presidente Lula, um apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que será muito importante para conversar com os dois lados, assim como ele mesmo foi eleito. Mas, no final de semana, Arthur Lira esteve em algumas regiões, esteve com o Antônio Rueda e com outros nomes, e ao lado, na mesma foto que foi tirada, estava Elmar Nascimento, que é quem Arthur Lira mais tem sinalizado, que vai conceder este apoio, né? Então, não tem uma confirmação, um nome oficial, mas Elmar Nascimento é quem vem recebendo ali esse apoio, mesmo que informal de Arthur Lira. Do outro lado, tem no MDB o deputado Isnaldo também, que vem tentando ganhar uma chancela, um apoio ali do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, assim como outros nomes que vêm se articulando, tentando ser um candidato com apoio aqui do Palácio do Planalto, do presidente da República. Então, para a gente tentar entender isso somente em agosto, que vamos conseguir saber quem, de fato, Arthur Lira vai declarar um apoio. Em agosto, aí vem as eleições, vão continuar se articulando e lá em fevereiro de 2025, de fato, essa eleição. Arthur Lira já falou que é importante que tenha um nome, que possa ser eleito e que tenha o mesmo comportamento da Câmara hoje, uma certa independência, mas que, ao mesmo tempo, consiga conversar com ambos os lados. Então, vamos aguardar se Arthur Lira vai sinalizar esse nome em agosto e se será Elmar Nascimento. Pois é, Bruno, ainda tem muita articulação pela frente, você continua sempre atento e traz sempre as informações aqui na programação da Jovem Pan. Bom trabalho para você, até mais tarde. Vou chamar já os nossos comentaristas, nessa segunda-feira, Dora Kramer e aqui nos estúdios, Nelson Kobayashi. Ô, Dora, boa noite para você, bem-vinda. Bom, foram inúmeros assuntos, né, que o presidente da Câmara destacou, a PEC da anistia, falou sobre o aborto e também a discussão sobre as candidaturas das mulheres. Eu sei que, obviamente, você é uma entusiasta disso, mas nunca acreditou muito, porque ainda é um setor muito machista, o setor político. Bem-vinda, Dora. Boa noite, Thiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Não, o que eu não acredito é nessa argumentação do presidente da Câmara, porque aí ele meio que mistura alhos com bugalhos, porque uma coisa é essa proposta de se garantir não cotas, mas cadeiras específicas para as mulheres. Pode até ser bom, não me detive. O que está se discutindo agora é uma anistia em frações que foram cometidas nas cotas, ele mesmo, o Bruno mesmo, trouxe a questão das laranjas, como é que fica. O que está se discutindo é isso. O perdão dessas dívidas, o perdão, negociação que eles querem, os partidos querem mais facilidades tributárias, querem negociação de dívidas, querem perdão à infração sobre o mau uso do dinheiro da campanha, do fundo eleitoral, enfim, é essa que é a questão. Não é se as mulheres, como é que vai ser, pode até haver essa discussão, mas a crítica é com relação a isso, com relação ao que está se discutindo, a anistia, um perdão que é concedido, ou melhor, autoconcedido, reiteradas vezes. E o que que isso enseja? Enseja os partidos sempre cometerem essas infrações com a certeza de que lá adiante eles mesmos vão se conceder uma anistia. Pois é, Kobayashi, a pergunta é como que a opinião pública cobra, ou poderia cobrar mais, os parlamentares para que a palavra anistia não fosse usada, né? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Dora. A questão da opinião pública está intimamente ligada à transparência desta PEC da anistia, porque pelas palavras do presidente na entrevista, presidente da Câmara, parece que há um engano e que não é nenhum tipo de ofensa aos direitos das mulheres. E é assim, se você pegar o texto da PEC, há um perdão das dívidas para os partidos que não observaram as regras de cotas de raça e sexo. É claro que não está o termo mulher lá, não está o termo feminino, mas o que é desprestigiar a cota de sexo? É justamente não dar atenção às candidaturas femininas. Então, há sim uma ofensa aos direitos das mulheres que não foi observada, aos direitos, são vários os direitos das mulheres que não foram observados nas campanhas anteriores. E perdoar a dívida é passar um pano em cima dessas ofensas aos direitos das mulheres. O presidente da Câmara está milindrado por conta da repercussão muito negativa em relação ao regime de urgência que ele colocou em votação, em votação simbólica, inclusive, para o PL anti-aborto. Então, ele está milindrado com isso, não quer voltar nesse tema em relação à ofensa aos direitos das mulheres. Mas é importante deixar claro, para a opinião pública, que sim, a PEC da anistia já é uma ofensa ao cidadão por ser uma anistia, portanto um perdão, e uma ofensa dupla às mulheres, porque é um perdão de descumprimento de regras que deveriam observar a participação das mulheres e também das questões de raça na política.